Quem me espera chegar e vem De um jeito que só você tem Do jeito que me envolve Só quero aprender a ser melhor do seu lado Passar um tempo livre Pra ser criança também Ser criança também Agora não há tempo a perder Escolhas tolas deixei pra trás Andar de bike no cinema Assisti TV e é com você Tua história inocente me faz perceber O que é de longe essencial Na sexta-feira, comida japonesa E eu vou com você Com você Só quero aprender a ser melhor do seu lado Passar um tempo livre Pra ser criança também Ser criança também Agora não há tempo a perder Escolhas tolas deixei pra trás Andar de bike no cinema Assisti TV e é com você Tua história inocente me faz perceber O que é de longe essencial Na sexta-feira, comida japonesa E eu vou com você Com você Quem? A sexta-feira, comida japonesa E eu vou com você A sexta-feira, comida japonesa E eu vou com você A sexta-feira, comida japonesa E eu com você E eu com você Música Se inscreva no canal 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 Não vou mais dizer que eu sou incapaz Se ao menos antes te olhar Não terei mais medo de falar E o resto eu já sei 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 O resto eu já sei